Amores, bom dia, bom dia. Se estou, se estou com esse vamos que vamos a se arrumar, aquela pessoa ainda tá de pijama, se arrumar pra poder trabalhar, porque se estou, mas a gente trabalha também, né? Bora lá, bora lá. Tá? Gente, uma coisa eu vou dizer, a pessoa que não conhece o seu momento, vai falar, entendeu? Vai falar. Eu ia falar pra vocês, quem não conhece a sua história, vai falar do seu momento. Então, independente de qualquer coisa, se alguém chega pra você e fala, ah, mas você, ah, mas você conhece a sua história? Não. Então, o que que você faz? Manda fazer o quê? É isso mesmo. É isso mesmo que você pensou na tua cabecinha. É isso mesmo, é isso mesmo, tá? Se você tá magra, os outros falam que você tá magra. Se você tá gorda, as pessoas falam que você tá gorda. Se você tá, vai entender, vai entender? Se você tá bonita, a pessoa vai falar assim, nossa, tá bonita. Se você tá feia, vai falar que tá feia. Então, todo jeito, eles vão falar de você, seja você certa, seja você feia, seja você magra, seja você gorda, seja você... Vai falar. Tá ok? Vai morrer? Não, vamos viver a vida e mostrar que você é capaz de tudo o que eles falam, tá bom? E, bora, vou me arrumar aqui, já eu voto com vocês aqui, já eu voto. Votei do banho, bonitas, só pra dizer a vocês que hoje cestou. É isso mesmo, bonitas. Cestou, cestou com S, você já fez suas unhas, você já pintou suas raízes, você já ficou bela pra ficar o final de semana, fazer as unhas, arrumar o cabelo, né? Fazer uma maquiagem, porque cestou. Então, vamos embora, mulheres, ficar gata, lindas, maravilhosas, porque você pode ser feia, mas você fica bonita. Então, vamos embora, porque aqui, ó, a bonitinha aqui não alessa as lindezas ou não. Mas a gente bota umas curras na cara, faz umas unhas, se sente melhor, a gente fica linda, maravilhosa. Bora, bora, bora ficar linda, porque cestou. Bora, 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 bora. E eu tô indo de toalha aqui, ó. Gente, essa toalha foi o presente de um fã. Ó, com a cicla aqui, ó. Tá vendo? É isso mesmo. Vambora? Minha casa tá uma bagulha, não precisa olhar não, porque eu vou arrumar ainda. Aí, bonita. Já passou um perfumito hoje? Já está cheirosa? O seu boy, quando chegar em casa, pra almoçar e você tá linda, plena, cheirosa? Passou, tomou um banho? Passou um desodorante? Tá chorosa? Passou um batom? Pro boy chegar e pegar você linda e plena em casa? Pra não arrumar outra na rua? Que é assim, hein? A gente tem que ser assim, né? E embora, olha, tchutchuquinha aqui, tchutchuquinha, ó. É marrotado mesmo, tá, gente? Esse vestidinho. É um macacão, né? Então, bora, sextou. E eu vou trabalhar hoje com... Tchutchuquinha, mamãe quero ser... Olha, mamãe quero ser tchutchuca. Bora ser tchutchuca também? Você tem condição de ser tchutchuca também, tá? Ah, eu não tenho silicone. Vamos contentar com o que temos. Ah, eu sou gordo. Vamos contentar com o que a gente é. E pronto. É isso daí. E eu vou ver se meu marido fez café pra nós. Espera aí. Bixi, eu tô aí aqui, ó. Caçando a... E vamos ver se ele fez café pra mim. Olha só. Tchutchuca, tchutchuca. Se eu fiz café pra você, tá pronto já ali, ó. Seríssimo. A mesa já tá pronta. Bora lá ver, gente. A casa ainda tá uma bagunça que eu ainda vou arrumar. Hoje eu não mexi com nada. Olha só. É remédio, é coisa fora do lugar. E ele, como sempre, ele faz o café. Mas ele deixa tudo bagunçado, ó. Né? É bagunçado aí, não. Tá bagunçado sim. Por que que não usou? Bota no lugar. Vamos ver o que que ele comprou. Um leite. Pão. Pãozito. Supermercado. Nossa casa fica aqui, sente a nossa... Nosso condomínio. Não estão me fazendo patrocínio, não. Mas, né? Fazer o quê? Tá aqui a sacola. Tem que mostrar. Então, um pãozito. É isso mesmo. Vamos, bebê, comer, hein? E vou mostrar pra vocês como eu tô tchuca com essa roupa. Cada dia que eu lavo ela, ela encolhe mais um pão. Gente, cada dia que eu lavo esse vestidinho, ele encolhe. Já pra não pisar na barra dele. Ó. Mas não é um vestido, é um short, ó. Vendo? E se eu tô toda mamãe quero ser, tchucu-tchucu. É, tchucu-tchucu. Ixi, bora tomar café? Vem, bora arrumar? Tchucu-tchucu, gente. Um beijo pra vocês, meninas maravilhosas. É, desculpa aí, né? Minhas brincadeiras do que eu tô falando. É porque, assim, é pra um jeito de a gente dar o up na nossa vida, né? Porque, assim, a gente às vezes se acostuma tanto em ir pra casa, ser dona de casa, que às vezes a gente não pensa em cuidar da gente mesmo. Então, eu tô dizendo essas coisas por quê? Tá certo que você passa o dia todo limpando casa, lavando roupa, cuidando da casa, fazendo comida. Mas chega uma hora da parte do dia que você vai tomar seu banhozinho, você vai ficar cheirosa, vai botar uma roupa legal. Não é porque você tá em casa que você vai ficar igual uma doida dentro de casa, largada e feia, né? Então, o meu intuito de te falar isso pra vocês é isso, tá bom? É de você terminar suas obrigações de casa, vai, toma um banho, fica cheirosa. Se precisa, faz uma maquiagem na cara, entendeu? Pra que você não vire e o seu casamento não fique na rotina, tá bom? E é isso que eu tô querendo passar aqui pra vocês, tá bom? É, a pessoa fala assim, ah, mas fazer isso pra mim ficar dentro de casa, é a sua autoestima, garota. É a sua autoestima. É isso. Não liga pro que os outros, pensa pro que os outros, fala pro que os outros, não é? Que os outros fazem, que os outros fazem, essa é uma live, entendeu? Então, se maqueia. Faça o que você quiser dentro da sua casa, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem um dia que a gente tá naqueles dias que a gente quer ficar largada mesmo, tudo tá certo. A gente tem os momentos, mas a gente não pode deixar as coisas, é, a gente deixar se largar por causa de casa, por causa de roupa, por causa das comidas, não. Você pode sim ficar linda, maravilhosa, plena, fazendo as suas obrigações de casa, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer a vocês. E vamos lá, né? Que é, tá ficando doida, é? Doidou, é? Então, um cheiro, minhas amadas, e vamos aproveitar o final de semana. Minhas amadas, meus amadinhos, obrigado aí pelo carinho, tá bom? Um cheiro nos olhos de cada um de vocês, seja homem, seja mulher, tá bom? Um beijo pra todos e obrigada sempre por estar acompanhando a Cristalzinha aqui. Um cheiro, fica todos com Deus.